Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo para o canal Quero Aprender. Eu me chamo Samuel Lima, sou criador de conteúdo e especialista em tecnologia. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você que começou a fazer a sua integração com o aplicativo Drop dentro da plataforma no Venshop, então você vai trabalhar com o Dropship. Então eu quero mostrar como é que você vai fazer para editar a descrição do seu produto assim que você começa a importar os produtos do AliExpress para dentro do Drop. Tem ali alguns macetes para você poder deixar de uma forma mais apresentável dentro da plataforma no Venshop. Ok? E fica comigo até o final do vídeo que tem novidades aí para poder falar para vocês. Tudo bem? Então quero convidar você que está chegando agora aqui no nosso canal para você se inscrever, ativando aí o sininho, porque toda semana eu coloco conteúdo de qualidade aqui para você. Tudo bem? Então vamos lá ver como é que funciona a edição do produto. O que eu posso editar no produto na hora que eu estou fazendo a importação ali do AliExpress. Vamos lá! Bem, eu estou aqui na minha tela. Eu já importei aqui três produtos. Eu estava fazendo aqui uns testes. Então está aqui já exportado. Aliás, exportado. Eu exportei hoje. E aqui tem uns detalhes. Eu até vou colocar aqui para você. Então não sei se você chegou a ver o vídeo que eu deixei aqui da configuração. Quando é feita a integração do aplicativo Drop para você poder facilitar a sua vida aí. Para poder buscar os produtos dentro da plataforma do AliExpress. Então o Drop fica aí no meio, fazendo essa interligação entre o AliExpress e a plataforma da Nuvem Shop. Então como é que você vai encontrar um produto? Eu vou só recapitulando aqui. Encontrar produtos. Aí ele vai abrir já diretamente o site do AliExpress. E aí você vem aqui e coloca. Você filtra de acordo com o seu segmento. Eu vou filtrar aqui como tênis masculino. Que eu geralmente estou utilizando para testar. Então aqui vai aparecer o produto. Você dá uma olhada nas avaliações. Então vamos pegar esse aqui. Você vai clicar aqui no link do produto. Está vendo? Ele já abriu. Aqui eu dou uma conferida nos tamanhos. Veja a parte de descrição. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui e clico nesse link. Eu copio. Foi igual eu falei no vídeo passado. É só dando uma recapitulada. Venho aqui. Colo. Ok? E vou clicar aqui em importar. Então eu não vou importar agora para não ficar muito longo o vídeo. Ok? Então basicamente isso. Quando você clicar em importar. Ele já vai vir para essa linha aqui de baixo. E vai ficar aparecendo status aqui importando. Então você aguarda um pouquinho. Para depois ele habilitar todos esses outros botões aqui para você. Então eu vou pegar esse tênis de basquete masculino respirável. Esse primeiro aqui. E aí eu quero mostrar para você o que você pode editar aqui dentro. Então aqui nós temos editar produto. Nesse botãozinho amarelo. Então vamos clicar aqui. E aqui eu tenho a parte de descrição. Então aqui a descrição. Você pode ver que a descrição vai estar com os textos. Vão estar em inglês. Então você pode estar traduzindo. Tem até um plano do próprio aplicativo Drop. Que já vai vir com essa tradução automática. Mas por enquanto o aplicativo está em fase beta. Até lembrando vocês que está em fase beta. Já está tendo várias melhorias aí no aplicativo. E com o tempo com certeza isso aqui vai virar um sucesso. Já está sendo um sucesso já. Então o que você pode fazer aqui para facilitar a sua vida. Na descrição eu posso eliminar muitas coisas aqui. Eu tenho aqui um botão remover imagem. Se eu quiser eu posso remover todas as imagens aqui da descrição. Então fica muito poluído. Tem imagens que estão escritas em inglês. Você não vai conseguir remover. Que nem aqui em cima. Se eu clicar eu vou ter que remover a imagem inteira. Então a primeira coisa que eu faço. O que é texto. Você clicou aqui. Deu para selecionar o que é texto. Opa. Aqui. Então o que eu dou de dica para você. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro essa primeira linha aqui. Você vai copiar. Abre o Google Translator. Para facilitar para você. Dou a dica aí também. Para quem está fazendo dropshipping. Um cursinho de inglês. Ajuda bastante. Viu pessoal. Então quem quiser se internacionalizar aí. Com o seu negócio. Com o seu projeto. Tem que ter o inglês aí. Já no gatilho aí. Vou deixar aqui na descrição também. Um link de um curso. Que eu encontrei. Um professor muito bom mesmo. Eu inclusive estou fazendo o curso. Estou gostando demais. Eu fiz há muito tempo no passado. E está me ajudando bastante agora. Então para você que não tem ainda. Google Translator. Vai ajudar bastante aí. Então eu chego aqui no drop. Vou vir aqui. Já copiei o que foi traduzido. Seleciono a linha. E colo. Está vendo? Escolho o tamanho do calçado. De acordo com o comprimento do pé. Não com o comprimento da palmilha. Está vendo? Tem informação importante. Aqui em cima. Size description. A descrição do tamanho. É uma imagem. Então não vai ter como eu copiar isso aqui. Então o que eu recomendo? O que você vê que dá para tirar. Aqui ao lado. Tem uma lixeirinha. Remove image. Então você clica aqui. Em remove a imagem. Agora o que é texto. Você vai copiar. E vai traduzir. Tá? Vamos ver aqui. Vem aqui dentro. Colo. Está aqui. Já traduziu. Copio todo o texto. Volto lá no drop. Vamos selecionar aqui toda essa linha. Para ficar legal. Beleza. Está vendo? Está aqui. Depois você pode ajustar isso aqui. De acordo com... Aqui você pode mexer à vontade. Está vendo? Está vendo? Olha. Então enter aqui. Deixa eu ver se o control Z funcionou. Beleza. Então aqui você pode mexer à vontade aí. Da forma que você achar melhor. Tá? Não vou fazer muito detalhe aqui. Só mesmo de uma forma mais rápida. Senão fica muito longo aqui o nosso vídeo. Então eu vou vir aqui. Eu colei outro texto. Beleza. Venho aqui. Copio. E colo. Tá? Vou vir aqui. Selecionar essa linha. Deixa eu até dar um espaçamento aqui. Para ficar uma coisa muito... Ó. Legal. Está vendo? Aqui dentro você consegue mexer. Aí. Beleza. Tá? Agora isso aqui você pode até deixar. Né? Isso aqui também. É... Os modelos aqui. Então eu vou tirar. Tá? Vou tirar porque senão vai ficar muito poluído. Eu vou escolher algumas imagens. que eu acho que fica legal na loja. Então essa aqui eu vou tirar. Essa aqui também eu vou tirar. Essa aqui eu vou deixar. Ó. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ah. Tem mais embaixo aqui. Então para não ficar muito poluído. Se bem que essa imagem aqui ela está legal, né? Vamos tirar essa daqui. Deixa eu ver essa daqui. Eu quero deixar bem clínica essa parte aqui. Aí. Aqui ficou bacana. É que aqui é uma imagem também. Tá vendo? Então aí você vai selecionando. Aqui também pode ser uma imagem muito grande. Então vamos tirar também. Vou tirar isso aqui. Tá? Eu tenho a opção, né? Voltando aqui. Eu tenho a opção de remover todas as imagens, tá? Mas aí eu posso vir aqui e selecionar só o que eu quero. Que vá para a minha loja na plataforma do Venshop, tá? Vou tirar essa. Vai entrar aí, né? Nas próximas atualizações. Até falei com o pessoal do Drop, do aplicativo. Vai estar entrando uma ferramenta onde vai ser possível fazer a edição das fotos, das imagens direto aqui na área de descrição. Então isso vai facilitar bastante, tá? Então vou deixar essas imagens aqui. Deixa eu ver. Vou tirar essa. Geralmente eles fazem várias imagens de acordo com a cor, né? A avaliação dos produtos, tá vendo? Ó, já entrou um preto aqui. Eu já tenho esse aqui. Eu vou tirar essas duas. Vou deixar. Vou deixar essa aqui. Vou tirar essa. Opa! Vou tirar essa. E tá legal, tá legal. Deixa eu ver. Mais para baixo aqui. Aqui. Essa aqui eu vou tirar também, que não preciso colocar. Aqui também eu vou tirar, ó. Também não preciso colocar. Posso depois fazer uma outra imagem, tá? E colocar aqui. Pronto. Deixa aqui. E agora aqui embaixo. Eu vou pegar esses textos. Eu vou copiar. Vamos fazer por fase aqui. Pera aí. É melhor fazer por fase, que fica mais fácil. Opa! E... Fazendo aqui com você. A gente poder, né? Ver direitinho aqui na prática. Tá sem edição. Vamos lá. Arremessa. Vamos copiar tudo isso aqui. E... 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 Beleza. E... não altere as variações tá bom? não altere que pode dar problema lá no drop na hora que você for fazer levar para a Nuvem Shop então é legal você não alterar as variações nem aqui e nem na Nuvem Shop o que você pode alterar na Nuvem Shop são as fotos, as imagens das variações mas não as variações não remova as variações aqui a parte de preço aqui já está até calculando o valor do lucro aqui as fotos dos produtos e aqui também você tem as avaliações aqui você consegue importar as variações então vou pegar aqui as avaliações que são 5 clico aqui em publicar vai levar para a loja essa outra aqui também vou pegar 4 avaliações aqui pronto alterações salvas feito isso vou clicar em salvar vou clicar aqui em salvar então ele vai salvar o produto essa edição que nós fizemos vou ver aqui legal, agora deixa eu só ver uma outra coisa beleza, aqui vamos clicar em editar produto tem uma opção aqui a primeira opção aqui ó exibir esse produto na minha loja agora eu vou exibir ele na loja rapidamente aqui para mostrar para você vamos clicar em salvar ok e agora eu vou lá na nossa loja vou esperar ele terminar aqui beleza então eu vou vir aqui em masculino vamos clicar aqui em masculino cadê? masculino vamos ver se vai aparecer aqui o nosso produto opa ele está aqui ó tênis basquete olha lá 217 reais está vendo? vou clicar nele aqui ó está aqui o tênis as fotos já estão aqui a descrição na forma que a gente editou né olha lá está vendo as imagens e eu deixei somente algumas imagens aqui ainda eu deixei bastante ainda tá? você pode ir removendo é o que você acha legal aqui ó que nem que eu poderia ter deixado umas 3, 4 imagens somente e colocar mais texto né para poder facilitar também essa parte do CEO está aqui o frete né aqui na minha loja está com o frete dos correios o ideal é deixar um frete só é deixar um frete internacional tá? então está aqui ó preto e branco é vermelho e preto e aí somente o branco está vendo? então funcionando direitinho aqui ó o nosso produto agora deixa eu só voltar na loja aqui vamos atualizar eu só vou ocultar esse produto na minha loja porque senão pode entrar pedido nele ali cadê ele aqui ó página 2 aí esse aqui é o último então vou clicar tá vendo? aqui tinha outro já está oculto também vou ocultar aqui na nuvem shop eu estou fazendo o teste né então vamos lá não exibiram esse produto na minha loja beleza então está aqui salvei tranquilo volto lá no drop está aqui ó o produto já está bonitinho já fiz a edição nele aqui então esse vídeo foi para mostrar como é feita a edição da descrição do produto se você ficar com alguma dúvida eu vou deixar aqui na descrição e também dentro da plataforma do drop você tem ali uma área onde você consegue se cadastrar em um fórum vou até deixar aqui para você deixa eu voltar na minha tela aqui embaixo você tem um íconezinho entre em contato com o suporte então vou clicar aqui tem aqui ó ir para o fórum tá? esse fórum aqui eles colocaram para ajudar todos os lojistas que estão entrando nesse mundo tudo de dropship tá? então aqui você vai ver algumas alguns posts referente a nuvem shop principalmente que você vai ter que buscar sobre a nuvem shop tá? então fica aí mais fácil para você entrar e você se cadastra ali é gratuito você vai fazer o cadastro aí do fórum para você ter acesso ali a ajuda se você precisar de algo mais específico pessoal do aplicativo drop está dando suporte muito bacana legal pessoal então se ficou com dúvida eu coloco aqui na descrição para ajudar você e se você chegou agora e não se é inscrito ainda no canal eu convido você para se inscrever no nosso canal tá bom? clica aqui embaixo se inscreva ative o sininho porque toda semana eu coloco conteúdo de qualidade aqui para você beleza? vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo até mais tchau 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 tchau